O ponto da duração da coletiva é um ponto interessante, William, porque foram três horas, quase três horas de entrevista coletiva para uma rotina do Ministério da Fazenda há muitos anos, que é a divulgação desse relatório. Só que o relatório veio incompleto e quanto mais os jornalistas perguntavam, menos vinha da resposta. Houve ali uma tentativa de explicação, por exemplo, de um prazo que o CARF leva para o contribuinte tem 90 dias para reconhecer e para escolher se vai judicializar ou não, depois o governo tem mais um período para fazer a conta, se vai dar benefício ou não para um acordo, ou seja, a explicação técnica aconteceu, mas aquilo que não apareceu no relatório que eles apresentaram, lá na apresentação de slides, a imprensa tentou tirar deles por três horas. Eles ficaram lá, eles tiveram a disposição de esperar as respostas. Agora, tem um ponto que eu queria chamar a atenção aqui. E hoje eu conversei com ex-secretários do Tesouro Nacional, porque me chamou muito a atenção quando eles disseram que estão contando com o chamado empoçamento. O empoçamento é uma conta que sobra na conta dos ministérios, mesmo para despesas obrigatórias, que não podem ser pagas se o serviço não foi prestado, no caso de saúde, educação especialmente. Essa conta de empoçamento, ela fica na casa dos 20, 18, 20, 21 bilhões de reais anualmente. Agora, nenhum secretário do Tesouro até hoje considerou o empoçamento para cálculo de meta, porque não é exatamente um ajuste fiscal. Você não está fazendo gestão de contas. É dinheiro que você não despendeu. É dinheiro que você não gastou. Quer dizer, você está descumprindo com a sua obrigação de gastar despesas ou cumprir despesas obrigatórias e isso, portanto, passa a fazer parte da conta para efeito de ajuste fiscal, então a comunicação não foi boa hoje.